O que diz respeito às leis de trânsito e hierarquia? Os pedestres, os ciclistas não respeitam os pedestres. Os motociclistas não respeitam os ciclistas e nem os pedestres. Os carros não respeitam os motociclistas, os ciclistas e os pedestres. Os caminhões não respeitam os carros, os motociclistas, os ciclistas, os pedestres, os cachorros, os cavalos, tudo o que envolve o planeta Terra. Nesta ordem fica a ordem de respeito às leis de trânsito. O respeito que cada um tem com o seu companheiro, ou botoqueiro, ou ciclista, seja o que for. Respeite as leis de trânsito, por favor, por favor, por favor. Respeite as leis de trânsito.